Calma, vai devagarinho, senão vai dar ruim, hein, Fabinho? Será que passa aqui de boa, gente? Vai devagar, não. Olha isso, velho. Acho que vai. Numa escura em cima dessa ponte, velho. Nossa senhora. O que é dois troncos só pra passar em cima? Fala aí, galera, que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui de Jura Trunks Pro Tour 2. Que beleza, rapaziada? Dessa vez aqui, então, o caminhão do lixo, cara. Hoje eu tô trabalhando de lixeiro aqui, então, mano. Caminhãozão muito topo, Iveco. Xenonzeira, tá muito escuro. E, mano, eu tô aqui agora na cidade de Eldorado, mano. Passar numa lombadinha aqui agora. Mas é o seguinte, rapaziada. Hoje eu tô aqui, então, com a companhia do Jordinho. Fala aí, Jordinho, beleza? E aí, galera, beleza? Tranquilo, cara. Bom, é o seguinte, Jordinho. Você ainda não chegou a ver esse vídeo porque ainda não tá lá no canal? No caso, esse vídeo aqui que a gente tá gravando agora vai cair na segunda. Mas esse que eu tô falando vai cair na sexta. Você não entendeu nada, mas acho que você entendeu. É assim, cara. Entendi, entendi tudo. Eu já gravei um vídeo no mapa Eldorado, apresentando esse mapa. Porque foi a primeira vez que eu joguei aqui nele, tá? E, cara, eu acabei mostrando um caminhão, se não me engano, era o nome da DAF e um Scania. Uma Scania, né? A gente deu umas voltinhas. Pera, acho que era bem esse. Deixa eu dar até uma olhada aqui no YouTube. Eu posso te confirmar. Não, ele vai lançar seis e meia esse vídeo, né? Ele não saiu. Tipo, a gente tá gravando hoje, mas esse vídeo ele vai cair na segunda, entendeu? Aham, eu tô entendendo. Entendi. Mas é o seguinte, rapaziada. Tô aqui de volta aqui no mapa Eldorado, porque é um mapa que tem desafio pra caramba. E a galera pediu, então, pra ele continuar, né, e tal. Então é isso aí, mano. Obrigadão aí pelo apoio. E, mano, hoje então, caminhão do lixo aqui, hein, Jordinho? Que ajuda pra caramba. A reciclagem aí, né, cara? Vai ser muito boa aí no nosso meio ambiente, né, rapaziada? Mas vamos que vamos aqui, então. Levar essa carga de lixo. Nem sei nem pra onde que é. Mas é uma viagem, se não me engano, a 200 e poucos quilômetros, Jordinho. Ah, nossa. Aí é longe pra cacete, velho. É longe, cara. Nossa. O bacana, cara, que eu tô com um xenãozão muito forte aqui, mano. Tipo, dá pra enxergar tudo no escuro, Jordinho. Olha, por isso, é uma mulher que daqui a pouco eu... Cara, é por isso que atrasa o Fabinho, mas acho que não, hein. Ou será que... Ah, vamos... Cuidado, né, sempre cuidado. Agora eu me embolei tudo aqui, agora deixa pra lá. Olha o outro scanner. Nossa. Nossa, esse cara deve ter ficado o pé da vida comigo. Eu deixei o Luiz Alta na cara dele, o Jordinho, eu esqueci. Nossa. Mesgou o cara. Eu esqueci, mano. O xenãozão na cara do tiozão, velho. Nossa senhora. Minha velha. Mas olha lá, eu tô chegando agora aqui em... Vila Esperança, como que era o nome? Vila Nova Esperança. É, bem essa. Mas vamos embora, vamos acelerar aqui então. Ó, esse vecão, galera. Muito escuro, ó. Se liga só na xenonzeira desse caminhão aqui. Luz baixa, luz alta, ó. Ó, por fora aqui, ó. Vecão. Muito top, cara. E vecão. Galera, é o seguinte, eu já queria ter feito mais um comboio aqui no Aerotruck, porém eu não consegui. Tipo assim, saiu uma nova atualização, que é a 1.24 do jogo, tá? Na versão 1.23 eu ia conseguir fazer esse comboio, mas tem muitas pessoas que já estão jogando no 1.24. Então, essa atualização ainda não foi lançada do multiplayer. E por isso que não saiu mais os comboios aqui no canal, galera. Mas assim que tiver atualizado o multiplayer pra versão 1.24 do jogo... Porque a versão 1.24, pelo que eu ouvi falar... Tá, não posso confirmar nada. Mas pelo que eu ouvi falar, vai ter muita novidade no multiplayer, cara. É. Diz que vai sair uns negócios massa. Diga disso, velho. Eu não sei certo, mas falaram que vai ter uns rodotrens lá, cara. Muito louco pro jogo, velho. Mas eu não sei se já vai sair nessa versão, né? Aí sim, né? Eu posso estar falando besteira, né, cara? Olha os buraqueiros. Olha, olha, olha. Eita, eita, eita. Eita, olha o G27 tremendo. Dá pra escutar daqui, velho. O G27 tá, 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 tá. Sim, tá, 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 tá. Simula muito, velho. Simula muito, simula. Mas, mano, na moral, se sair esses rodotrens lá, os negócios lá no jogo, vai ficar muito top, velho. Eu vi lá tinha um lá, um caminhão com cinco conectados, o Jordin. Nossa! Um atrás do outro, assim. Aí sim, mano. Quero ver se tá acionando esses negócios, mas eu não sei. É, tipo, é... Se vai ser lançado no meu ponto 24, eu posso estar falando besteira, né? É pelo que eu ouvi falar. Eu ouvi os vídeos lá, tudo e tal, dos ADM que gostaram. Mas tomara, né, velho? Que isso... É o que tu... Quase todo mundo quer ter um, tipo, um rodotren, um bitren, pra jogar que se... É... Mais grande coisa, né? Senão tem tipo, fica abaixando mod, isso e aquilo, e... Cada vez que tu fica abaixando, vai pesando o computador, e teu computador não... Fica pesando, e isso e aquilo. Pois é, né, cara? Eu acho que vai ficar legal esse negócio. É. Opa! E é o seguinte, rapaziada. Vamos continuar aqui nossa viagenzinha aqui, então. Eu só não sei como é que vai ficar essa questão no rodotren. Mas vamos ver. Tomara que tenha tudo certo, mano. É, tomara. Pois é, né, cara? Mas é um curvinho aqui, cara. Complicado aqui, hein, o Jordinho. Nossa, tá muito fechada essa curva. Isso é muito pescado. Tem um, acho que um ônibus ali atrás de mim. Cuidado, que pra não ter pra ir, dar um alcidente, um alcidente. Cara, viajar durante a noite, é legal, mas... É, perigoso, cara. Ainda mais nessas curvas aqui, do Eldorado. Eu, principalmente, quando eu vou viajar com meu pai, já falo pra ele quando dá 8, 7 horas, e já encostar em algum hotel pra dormir, e aqui viajar de noite não é muito legal, não. Pois é, cara. Cara, é um bom que de noite não tem tanto movimento de caminhão, né? Os caminhões tudo para. É. Isso que é, tipo, é o bom de viajar de noite, mas o ruim é a estrada, porque a faixa, não dá pra enxergar nada, ainda mais dependendo do lugar. Tipo, tem muitos lugares, né, que não dá pra enxergar nada, cara. Que, sei lá, se a prefeitura não cuidam o que que é, mas as faixas estão horríveis nos cantos, cara. É, velho. Principalmente aqui pra nossa região, né, Fabinho? em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu acho que é senso. Aham, isso é verdade, cara. As faixas estão muito apagadas. É. Tipo, aqui na minha cidade, quem vem, eles estão reformando o asfalto, velho. Estão reformando o asfalto? Depois de... Estão reformando. Depois de quanto tempo? Ah, eu desde quando eu cheguei aqui, tava manhã. Faz... Oito anos atrás. Agora que nós estamos enchendo, velho. Caraca, mas faz parte, né, mano? Às vezes a verba que falta, né? Vamos fazer o quê? Tá, mas tá de boa, mano. É... Eu só... Deixa eu olhar quantos cômodos que faltam aqui nessa nossa viagem. Mas não sei se falta muito. E 100? 50 quilô... Ô, louco! Já tava finalizando a viagem aqui? Nossa, a gente mudou... Não, isso tá errado. 200 quilômetros assim, rápido. Eita! Foi muito rápido, Jardim. Nossa! Minha união foi 110 direto? Pois é. Não, não, não. O Flabinho tá acelerando demais. Tá rendendo, filho. Tá rendendo. Cuidado aqui nessa curva, senão o cara capota ainda com esses lixos aí em cima, né? Daqui a pouco, daí vem lá o Ibama aí falar. Ó o lixo meio da estrada. É, Adelino, não sei se vocês vão tá falando pro caminhão ou pro Fabinho, né? Dá seu lixo. É, tá... É um dos tais. Ah, essa ideia. Ah, é. Vou dar uma maneirada, cara, porque... Viajar nesse horário é complicado. É. Mas dá nada. Tá quanto? 80? Agora eu tô em 89. 87. Não tô nem acelerando. O caminhão tá andando sozinho. Moro abaixo ou moro acima? Tá abaixo. Agora tá meio que... Playnão. Só no freio motor eu tava ali antes a decidir. Aí sim. Não adianta, cara, tem... Aí. Que que é um... É um IVE440? Que que é? Cara, eu nem vi qual IVE440 que era, mano. Por causa que ele não é meu. Ele é da empresa. Ah, da empresa? É, da empresa. Nossa, eu vou pegar um trechinho agora aqui. Que é... Estrada rural, cara. Cheio das pedras. Meio. Cheio das pedras. Cuidado pra não resbalar aí. Que caminhão de lixo resbala bastante. Traseira. Traseira? É. Nossa, que escuro aqui, cara. Muito escuro. Mas pera aí, tá aqui então. Eu não sei se eu já tô chegando, cara. Mas eu vou dar uma rochada aqui agora aqui nesse trecho. A rocha. Puxada. Então, quem engatou uma décima segunda aí? Nada, tô em sexta aqui agora subindo aqui um estradinho de... De pedras aqui, cara. Ô. Ô caminhãozinho forte da peste. Aham. Foi. Vamos embora. Você viu aquele último vídeo lá eu trocando as marchas do... Daquele... Daquele vovão? Nossa, mano. É, né? Muito louco. Ele tinha meio que um pentino na turbina. Muito louco. Cara, meu gabinete tá tremendo. Vai soltar as peças, filho? Tô com uma mão aqui em cima dele. Nossa, eu tô passando uma ponte agora. Caraca, caraca, caraca. Isso vai dar ruim. Para devagar, devagar. Ô, ô, Fabinho. Calma. Vai devagarinho. Senão vai dar ruim, Fabinho. Será que passa aqui de boa hoje? Vai devagar. Olha isso, velho. Acho que vai. Não escuro em cima dessa ponte, velho. Nossa senhora. O que que é? Dois troncos só pra passar em cima? Aí, Jardim. Mano. Tá. Tô tentando passar aqui, mas tá hardcore, filho. E o gelo, velho. Caí dessa ponte aqui, mano. Muito estreito, cara. De madeira o negócio aqui. Mais com esse frio que nós estamos aqui, então imagina o gelo que o cara vai ter pra passar na ponte. Passando na ponte e no escuro, cara. Uma pontezinha que parece fraca, cara. Olha só os pauzinhos que os caras montaram nessa ponte, mano. É uns rolecinhos com umas ripas por cima. Esse negócio de quebrar, mano. Caminhão aqui com carga de lixo. Tô aqui, mano. Deixa eu ver quantas... 25 toneladas de lixo, velho. Parou o caminhão. Aí, passou, velho. Não quebrou. Passou. 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 Olha isso aí, isso aí, mano. Essa ponte aí, ó. É a fonte bruta das brutas, hein. Olha lá. Essa é das brutas. Você é louco, mano. Um escurão. Essa daí deve ser pra 30 toneladas. Tomara. Tomara. Vambora, então. Quase finalizando aqui, galera. Vai tá massa, hein, mano. Eu achei que a gente não ia conseguir esse trecho, velho. É. Pô, curtíssimo, mano. Apanhão dourado é top. Ainda bem que é a hora que... Oi? Pode falar. Não, desculpa. Se eu ia falar que eu não vejo a hora de voltar a fazer comboio multiplayer, cara. Que é muito massa. Eu também vou tentar ir tá com... Ô, Jardinho. Cheguei agora aqui do depósito de lixo municipal, mano. Fox? Até isso tem no mapa, velho. Oh! Imagina o mapa, velho. Eu ainda não baixei pra testar aqui no Piratation. Aham. Mas eu vou tá querendo comprar o original aí, pá. Agora que eu entendi por que tá tão longe da cidade. Eu tô indo pra um lixão, velho. Ah, lógico, né? Tô transportando lixo. Só que eu achei que tava. Eu ia entregar em outro lugar, tá ligado? Tipo... Aham. Eu não sabia que eu ia ir dentro de um lixão mesmo, trazer esse negócio. Nossa. Mapa top zero, então. Vamos ver. Eu tô quase chegando. Tomara que seja do jeito que eu tô esperando. Às vezes não. Às vezes é uma cidade com nome de lixão. Vai saber. Imagina a cidade, então, com nome de lixão, velho. Pois é. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. Não, é um lixão mesmo, hein? Lixão mesmo. É um lixão mesmo, hein, doido? Vamos ver o lixo ali fora, galera. É doido. Não sei se vai dar pra enxergar, porque tá meio escuro, mas tá ali, ó. Se liga só nas pilhas de lixo, mano. Eu não vou pegar a minha de novo, né, cara? Eu queria estar aqui de dia, Jardim. Aí sim ia ser legal. Aham. Tem shiroflake nesse? Não. Se não dava pra ligar aí, dá pra dar umas olhadas, mano. Pois. Pois é, pra ele não tem Jardim flex. Tem outro caminhão de lixo lá na frente. Aí tá. Eu acho que uma coisa que seria legal, velho, tipo assim, pegar um caminhão de lixo e passar na cidade, né? Pra cantar, né? Ia ficar show, cara. Deixa pra ele agora, tem o que ver, né, que eu estaciono isso aqui, mano. Deixa eu ver aqui no lixo. Tá parecendo a bandeirinha. Tá. Ah, achei. Tem que derreter. Nossa, você está funcionando isso. Que duro, mano. Ai, ai, ai. Que descerado. Pesado, né? É. Ainda bem que aí tem G27 aí, vai. Tomara. Que milagre hoje até uma calopsita lá no incomodora das gravação, velho, que sempre quando eu comecei a gravar ela começa a piu, piu, piu. Tô chegando agora aqui no lixão. Vamos ver se eu vou conseguir estacionar aqui, galera, mas acho que vai. Acho que vai, né? Não entendi muito bem como é que estaciona aqui, os cara é meio doido. Mas nós que fizemos o curso do Fabinho, do Craze, o curso do Craze. O cursinho do Craze. Acho que é aqui, ó. Vai ficar torto pra caramba, peraí que eu vou ter que estacionar isso aqui. Carma aí, tiozão. Vamos conseguir. Dá uma rézinha aqui, ó. Vai, consegue. Vai que é a tua, Fabinho. Agora você vira o caminhão. E agora eu despecho. Calma aí, Jorginho. Uma hora a outra ou vai, moleque? Nossa, cara, isso aqui... Fiz torto igual, peraí. Vou ter que ir pra frente de novo. No escuro é osso, velho. Eu não tenho noção do escuro, velho. Ainda bem que não é careta, né? Pois é. Se fosse careta, isso... Não, mas é. É a parte errada ainda. Deixa eu ter que jogar essa parte que vai pra trás. É. Agora eu virei e tá. Tio. Vamos ver se agora vai. Agora vai, depois eu só ir pra frente. Peraí. Peraí que eu não consegui chegar. Tô estacionando ainda, mas eu acho que agora... Foi. Ou bugou, porque não tá... Caramba, mas... Não, peraí que bugou. Eu tô em cima do ícone. E ele não tá descarregando. Tem mais pra trás? Aperta ainda. Deixa eu ver. Não. Não. Peraí. F3. Pararam. Ah, agora apareceu. Tá bugado, ó. Aqui atrás tá funcionando. Então vai, vamos apertar aqui. Vai, já era. Já era, galera. Nossa viagem foi excelente. Olha só que beleza, mano. Eu quero agradecer que esse vídeo tem aqui. Obrigadão, Jordinho, por ter participado. E Jordinho, tamo junto. Isso aí, rapaziada. Que um abraço. Fique com Deus. Valeu. Vídeos novos todos os dias. E fui. É nóis.